E nada consta o contrário. E acreditamos, pastor Valmir e irmã Raimunda, que Deus está neste negócio. Pastor Valmir, Rodrigues Silva, é de livre e espontânea vontade casar-se com Raimunda Mendes Bleno? Sim. Raimunda Mendes Bleno, é de livre e espontânea vontade casar-se com Valmir Rodrigues Silva? Sim. De acordo com o que é capaz de confirmar perante mim, ministro evangélico de nosso Senhor Jesus Cristo, representando o magistrado civil, em nome da lei, eu vos declaro casados. Que Deus abençoe poder sentar, meus irmãos, e quero convidar a nossa secretária, a nós, para proceder com a lei. Aos 27 dias de junho de 2014, às 19h30, na cidade de Araguatins, no templo da Igreja Rogélica, a Cidade de Deus, nesta cidade, perante o celebrante, pastor José Rebomar Carvalho dos Santos, e testemunhas. E testemunhas, Debromar Ribeiro Leite, brasileiro, casado, profissão militar, residente na rua Dom João VI, nº 1274, bairro Nombra Batins. Após a limitação na qual manda a lei civil e do ritual evangélico, sob o regime da comunhão parcial de bênçãos, receberam-se em matrimônio os noibes, Valmir Rodrigues Silva e Raimunda Bens Bueno, que passa a adotar o nome de Raimunda Bens Bueno Rodrigues. O noivo, Valmir Rodrigues da Silva, brasileiro, natural de Araguatins, estado civil viúvo, profissão militar, domiciliar e residente na cidade de Araguatins, a rua Pedro Gonçalves, 978, filho de José Rodrigues Miranda, brasileiro, e de Maria de Lourdes Silva, brasileira. A noiva, Raimunda Bens Bueno, brasileira, natural, de respeito, Maranhão, estado civil viúvo, profissão, professora, domiciliar e residente na cidade de Araguatins, a rua Batolomeu Bens Bueno da Silva, 1018, filha de João Coelho Barbosa e José Palmeiros dos Santos. Para contar... O privilégio de assistir um casamento ali na chácara, e ele foi o ministrante, eu gostei muito, gostei muito, pastor. das palavras que o senhor ministrou ali para aquele casal, irmão Felipe, né, ali na chácara, e eu estava ali, ansioso, lá, eu convide a aprender mais, né, e saímos daqui abençoados, até porque a Bíblia diz que o maior abençoa o melhor. Mas há momentos que Deus nos coloca em uma posição privilegiada. Queridos irmãos, a nossa palavra é rápida. E a palavra de Deus, ela é muito completa, a Bíblia. E... Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que toda essa palavra, ela é inspirada. Tudo que está escrito neste livro, tem a inspiração de Deus. A Bíblia, ela tem respostas para todas as perguntas que surgem na face da Terra. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia é um livro que nos orienta em todas as áreas da nossa vida. E com relação ao casamento, não é diferente. Aqui no capítulo de número 2, Pastor Valmir, Marremuda, todos aqui presentes nesta noite. Jesus, Deus, ele deixou uma palavra escrita depois de ele ter criado muitas coisas, depois de ele ter formado o homem, criado os animais. E eu acho interessante porque Deus, ele tem um olhar E olhando nos olhos da raiva, quero dizer o quanto há um desde o primeiro dia, 14 de dezembro de 2013, que eu há vim, embora em um momento um pouco triste de enfermidade em um momento em um hospital, recebi a visita dela e aquilo, aquela atitude me cativou e a partir daquele momento o homem nasceu, brotou e continua crescendo e para a glória de Deus continuará dando frutos. E quero dizer que eu a amo muito e que a minha vida segundo a palavra de Deus será para ti enquanto eu viver possa receber de mim o amor que eu possa estar derrotando de maneira exclusiva. Eu te amo e que Deus nos abençoe. Irmã Mariana, agora você quer abraçar o pastorão. Faça uma declaração de amor para ele. Bom, desde a primeira vez que eu te vi também, Deus na verdade me te colocou na vida. Nessa noite eu quero aqui, sei lá, esse amor que eu senti com você e a partir daquela palavra que você me deu da língua é uma mensagem eu senti de Deus em você e em seu meu escudo. Por isso eu quero te dizer nessa noite que eu te amo e vou honrar esse amor com você. Amém.